Música A TV Unesp recebeu a confirmação da autorização de uso do canal universitário disponibilizado pela operadora NET Claro em mais seis cidades do interior paulista Arassatuba, Araraquara, Franca, Guaratinguetá, São José do Rio Preto e Sorocaba Assim, em breve, os moradores dessas cidades vão poder acompanhar todo o conteúdo transmitido pela TV Unesp O professor Francisco Machado Filho, diretor da TV Unesp, explica a importância dessa conquista O plano da TV Unesp sempre foi fazer essa expansão, assim que a gente assumiu a gestão em 2017 Porém, no sinal aberto, há uma limitação física Há cidades que não existem mais canais disponíveis Até mesmo a escolha de Botucatu e Itapeva foi uma questão técnica Não foi uma decisão propriamente, uma iniciativa livre para a escolha da cidade Então, a única maneira de a gente conseguir fazer essa expansão é pelo cabo E aí, aproveitando a Lei 12.485 de 2011, que nos dá direito ao uso desses canais nas operadoras A TV Unesp vem tentando, onde for possível, onde ela estiver presente, nas cidades que ela estiver presente Também utilizar esse canal E tivemos a grande satisfação da NET nos autorizar nessas seis cidades, cidades importantes Com campos com grande quantidade de alunos e também uma grande base de assinantes Que é isso que importa para a gente Que agora a gente vai ser visto por mais pessoas também no cabo Com essa segunda etapa de expansão, vamos dizer assim A gente faz uma estimativa por alto De mais ou menos que agora a TV Unesp vai conseguir atingir uma base de um milhão e meio de pessoas Somando os assinantes da TV a cabo mais a audiência da TV aberta Então, é um milhão e meio de pessoas tendo acesso a toda a produção da Unesp Suas ações e principalmente a divulgação da ciência Que é uma coisa muito importante no país hoje Além dessas seis novas cidades, lembramos que a TV Unesp também chega por cabo à cidade de Marília Em Bauru, Botucatu e Itapev está disponível na TV fechada e também em sinal aberto Música Música Música